A senhora acha que está em disputa um projeto de modelo mais populista, que seria o seu e um burguês, que seria o seu, que é essa a visão? Olha, eu acho que isso é muito simplificado. O que está em questão são dois projetos diferentes de Brasil. Um projeto de Brasil que é do crescimento com distribuição de renda, com ascensão social e com um repúdio claro. Claro, nós somos a favor, por exemplo, da manutenção do patrimônio público. O projeto que eu represento é um projeto de afirmação da soberania nacional. É um projeto que fez de tudo para acabar com a dependência do fundo monetário. Então, somos um projeto essencialmente diferente. Nós não tratamos a questão social como um anexo do programa ou como algo que você vai fazer simplesmente no momento eleitoral. vai fazer declaração. Nós fizemos o Bolsa Família nas piores condições do governo, ou seja, quando assumimos o governo e ainda não tínhamos colocado ordem na casa. Nós não temos a mesma concepção. Ministra, a senhora vê no que cenário o senhor trabalha no futuro? Dois grandes campos, um que seria o campo em que a senhora está com o arco de alianças e no outro campo PSDB e DEM, onde é que é esse limite? Olha, eu quero explicar para vocês que nós achamos que durante a campanha eleitoral, nós fazemos disputa eleitoral, discutimos o projeto, fazemos oposição clara, mostramos a diferença para a população. Agora, quando governamos, nunca fizemos qualquer tipo de restrição, seja a prefeitos da oposição, seja a governadores da oposição. Tanto é assim que se for olhar a destinação dos recursos do programa de aceleração do crescimento, eles são proporcionais à população. Então, os estados mais populosos têm proporcionalmente mais recursos, entre eles, estados dirigidos pela oposição, São Paulo e Rio. Ministro, a minha casa é a minha vida, menos de 2% das unidades do minha casa é a minha vida, porque ganhei de 0 a 3 salários mínimos por entregas até agora. O senhor acha que o ritmo de entrega dessas unidades para essa faixa de renda é adequado? A segunda coisa é a seguinte, que a Caixa omitiu esse dado no último balanço dela. Eu queria uma opinião da senhora sobre isso. Olha, eu quero dizer para vocês que dia que nós estamos. Dia 13 de agosto. Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele foi lançado, se eu não me engano, em março de 2009. É um programa para construir um milhão de casas. Eu fui responsável e coordenei esse programa. Quando fiz esse programa, chamei os operários da construção civil, tanto as grandes empresas da construção civil, como as pequenas que estavam na SEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. Nas primeiras reuniões, os empresários disseram para mim que era impossível fazer um milhão de casas. e se propuseram a fazer 200 mil. Aí nós dissemos a eles, não, 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 não pode ser 200 mil é muito pouco. E nós queremos um número maior. Primeiro chegamos a 500 mil, depois chegamos a um milhão. Por que isso? Porque o ciclo para se fazer uma casa no Brasil estava em torno de um ano e oito meses. Mais precisamente, você entende? Acima de... Chegava, em alguns casos, a 33 meses. 33 meses para você fazer uma casa no Brasil. Por quê? Isso vinha desde o processo de licenciamento da construção, que é uma questão eminentemente municipal, aprovação do projeto, etc. Passava pela questão ambiental, passava pelos métodos de exigência de comprovação de idoneidade financeira para o empréstimo. Enfim, e nós tentamos, qual foi o processo do Minha Casa Minha Vida? Encurta o processo. Porque antes da construção tem uma coisa que se chama contratação. O problema mais difícil do Minha Casa Minha Vida, se a caixa não pôs, ela não está colocando informação porque não quer. Porque o processo mais difícil é a contratação. O processo mais fácil é a construção. Porque depois que está o contrato, está a pessoa que você vai entregar, está o projeto aprovado, o seguro foi resolvido. Aí, sabe o que acontece? Você toca a caixa. Tem métodos construtivos que são aqueles que você faz a construção até no local, você faz os módulos no local, tem vários métodos construtivos hoje que encurtaram muito o tempo construtivo. No Brasil, o maior tempo que se perde é na preparação do processo construtivo. E aí, a caixa está dando com esforço e com participação dos empresários. Eu quero sempre reiterar isso. Os empresários participam de todos os balanços. Eles estão, obviamente, ainda tem muita coisa a aperfeiçoar. Nós não somos perfeitos. Mas estão dando um show. Por quê? Porque tem mais de 500 mil contratadas no Brasil. Quando se dizia que a gente não conseguia contratar 200 mil. Não é só fazer. Onde os empresários identificavam o maior problema, era nesse processo de aprovação, de desapropriação de meio ambiente e de terreno. Por quê? Porque nós estamos falando do déficit habitacional que ocorre, é óbvio que está espalhado pelo Brasil, mas ocorre em grandes áreas metropolitanas densamente povoadas. Então, me desculpa. Para mim, isso não é uma forma correta de abordar um tema que foi um desafio, que é reconhecido que houve um esforço dos empresários, da Caixa e também das prefeituras, porque cadastraram, aceleraram os processos de aprovação, escolheram o terreno e mais. Por incrível que possa parecer a vocês, sabe qual é a faixa de renda mais fácil de contratar hoje? Que eu, inclusive, na primeira avaliação que eu tinha, eu achava que era mais difícil. Pelo contrário, virou a mais fácil, de zero a três. Você sabe por quê? Simplesmente por um motivo. O governo federal dá toda a garantia para a contratação. Sabe qual é a garantia que nós damos? Primeiro, nós subsidiamos integralmente a construção de casa de zero a três. Porque nós não achamos, e nunca vamos achar isso, que a pessoa que ganha de zero a três salário mínimo pode fazer a mágica de comprar uma casa que custa 40 mil reais. Ela não faz essa mágica. Só tem um jeito dela ter casa. É a gente botar a mão no bolso e botar o dinheiro. Então, por que é que é a zero a três? Porque no caso da zero a três, as condições de seguro são especiais. No caso da zero a três, tem subsídio e garantia do governo. Quem dá a garantia é o governo. Então, é por aí que está sendo contratado. Tanto é que os estados que tiveram melhor desempenho, ou seja, contrataram a parte que lhes cabia, nós já fizemos uma segunda rodada com eles. Demos mais 20%, porque estourou. Ou seja, a contratação no zero a três foi além. E também, mas aí em todos, nós damos preferência para a mulher ficar com a casa no nome dela. Mas ainda eu queria acrescentar uma coisa muito importante, no caso do Minha Casa Minha Vida. É o seguinte, nós descobrimos o jeito de fazer. Nós vamos fazer, vai sair até o final do ano, uma coisa que ninguém esperava no Brasil. Ter algo como aproximadamente perto, eu não vou dizer que vai cravar em um milhão, mas bem perto de um milhão. Nós vamos ter isso contratado. Contratado. Entregue daqui para frente, se acelera e vai ser muita coisa entregue. E isso não sou eu que estou falando. Vai fazer essa entrevista com os empresários da construção civil e pergunta. E quero mais uma vez falar o seguinte, ainda temos muito problema de terreno. Todas as grandes cidades queixam de falta de terreno, porque a pessoa quer morar ali, não quer ir morar a 60 quilômetros da cidade grande. É uma das questões, inclusive, que a gente está vendo no Minha Casa Minha Vida 2. O ex-governador Olívio lembrou essa questão das mulheres. E eu vou lembrar mais uma coisa. Além disso, nós passamos a adotar, nós fizemos experimentalmente, passamos a adotar para chuveiro elétrico do Minha Casa Minha Vida termosolar. O ministro, mas assim, por que a Caixa não mostrou isso no balanço? Aí você pergunta para a Caixa, não tem a menor condição de responder. Se não mostrou, está errado, tinha de mostrar. Por quê? Porque a Caixa tem um dos melhores desempenhos nos últimos anos em matéria de habitação. É só comparar o que se investia em habitação no Brasil, em 2002, e comparar o que se investe hoje. Pergunta para a indústria de construção civil se algum dia nós tivemos o desempenho que estamos tendo. Obrigado. Obrigado.